Oh, nele, oh, lala, pega no cansei, pega no cansado, usa trás, usa trás da nossa história, vamos encontrar, e só na gente... E só na gente, e agora, iremos recusar, sua vida, sua glória, seu passado, e o anão, que beleza, a compreza do tempo colonial, Oh, nele, oh, lala, pega no cansei, pega no cansei, Oh, nele, oh, lala, pega no cansei, pega no cansei, Lá vem Portela, com o bichinho em seu altar, e o altar de escola é santa, que a gente faz, e na rua vem cantar, Portela, seu carinhoso teve a oração, Pra falar de quem ficou, como devoção, em nosso coração, Oi, menino, 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 menino De rolo-roza, de chimia da alma A canção bonita é como a flor Tem tempo e cor E ele é o poema de virtude mais Mesmo por tempo que não se esquece mais De rosas musicais E ele é o poema de virtude mais Eis um poder que não se esquece mais De rosa cruz em trás Eu não sou água, já me catariz assim Só na hora da feira que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entrei nós, tudo acabou Eu não sou água, já me catariz assim Só na hora da feira que procuras por mim A fonte secou Quero dizer que entrei nós, tudo acabou Vem chegando a madrugada, oi O sereno vem caindo Vem chegando a madrugada, oi O sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar E o meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar E o meu amor está dormindo Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não há de onde o meu amor Sereno da madrugada Deixa dormir em paz Que uma noite não é nada Não há de onde o meu amor Sereno da madrugada Sereno da madrugada Não era o dono do meu pobre coração Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Há mais uma semana que eu não vejo o meu amor Por isso é que eu chorei Sentindo a mesma dor Há mais uma semana que eu não vejo o meu amor Há mais uma semana que eu não vejo o meu amor Há mais uma semana que eu não vejo o meu amor Fala mais uma semana que eu não beijo meu amor Fala mais uma semana que eu não beijo meu amor Essa onda que eu vou, é o palco da onça que acabou de chegar Essa onda que eu vou, é o palco da onça que acabou de chegar Olha na baseada, vem dizendo o pé A moça tá agitando, e como tem mulher Vejam todos os presentes, pois a empolgação É o palco da onça que eu trago guardado no meu coração